E essa música é de FJR Ramalho Internacional para a Glória de Deus Projeto 10, você é 10 Ajudando uma criança carente a se alimentar Projeto 10, você é 10 Ajudando uma criança carente a se alimentar Na África, Brasil, Peru ou em outro lugar Na África, Brasil, Peru ou em outro lugar Projeto 10, você também é 10 Ajudando uma criança carente a se alimentar Projeto 10, você também é 10 Ajudando uma criança carente a se alimentar Adquirindo o tempo da conexão Do reino para andar Saiba que mais uma criança carente vai se alimentar Saiba que mais uma criança carente vai se alimentar Projeto 10, você é 10 Ajudando uma criança carente a se alimentar Projeto 10, você é 10 Ajudando uma criança carente a se alimentar A corrupção é grande No mundo não tem nada para dar Ensina o menino no caminho que ele deve andar Ensina o menino no caminho que ele deve andar Você é 10